Agora que a Sarada despertou o Mangekyou Sharingan no mangá de Boruto, fazendo o Sasuke entender que o Boruto não foi o culpado por supostamente matar o Naruto. Quem vai treinar a Sarada para ficar mais forte agora que o Sasuke vai estar fora da vila? Eu revelo pra vocês que além de nós termos provavelmente o retorno do Kakashi para treinar a Sarada, assim como o sexto Hokage fez na versão animada com o próprio Boruto, que o Kakashi também fará da Sarada uma shinobi sem igual por causa de toda a experiência que o antigo sensei do time 7 foi capaz de proporcionar aos seus antigos pupilos. Fala galera do Hit Experience, beleza? Aqui quem fala o Ramon, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, depois de toda essa onda turbulenta que a Eida causou inconscientemente por não controlar os seus poderes com o Senrigan, trocando a vida do Boruto com a do Kawaki, que o atual protagonista da obra junto ao Sasuke, partirão então juntos em um novo treinamento longe da Vila da Folha para não serem encontrados pelo Kawaki e as demais nações, ainda mais sabendo que foi ele supostamente que assassinou o sétimo Hokage. Contudo, por mais que o Boruto fique lá vagando de esconderijo em esconderijo com o Sasuke, estilo que o antigo aluno do Orochimaru fazia com o seu mestre, que uma grande possibilidade para a Sarada se tornar também mais forte, acaba ficando cada vez mais clara na obra de Masashi Kishimoto, já que com o seu pai ausente treinando o Boruto, duas grandes opções irá surgir. A primeira delas, é claro, seria com a Sarada treinando com a sua mãe, a Sakura, como vimos na versão animada de Boruto, contendo um treinamento de Taijutsu, explorando completamente o seu poder bruto, assim como a sua mãe domina com perfeição o controle do Chakra, e o segundo seria com nada mais e nada menos com o retorno dele, o sexto Hokage de Konoha, o Kakashi. A volta do Kakashi poderia ser explorada em primeiro lugar pela morte do Naruto, já que a gente não sabe ao certo se o Shikamaru vai ficar com o cargo de Hokage interino até que o canino branco de Konoha volte a esse posto, já que o Kakashi tem muita experiência como Hokage por ter situado duas guerras nas costas, enquanto o Shikamaru tem mais experiência, digamos, em ser o braço direito do Hokage, o seu grande conselheiro, assim como ele fazia com o Naruto. O que nos chama a atenção para o Kakashi iniciar um treinamento com a Sarada são inúmeros, pois além do Kakashi ter treinado o Sasuke, o ensinando o Shidori lá no início da sua genada como ninja, quando ele era apenas um mero genin, que o Kakashi, por outro lado, também seria a melhor opção da Sarada para ela aprimorar as suas habilidades com o Shidori e os outros jutsus do elemento relâmpago pelo fato do Kakashi, né, meus amigos, ter muitas técnicas diferentes abordando esse elemento e melhorando também os seus poderes visuais do Sharingan e quem sabe o do Mangekyu, já que a gente sabe que o sexto Hokage teve ambos. Com o Sasuke fora da vila treinando o Boruto e a gente vendo que foi também o seu pai que melhorou os seus poderes visuais, como o anime de Boruto explorou muito bem nas batalhas contra o Jipa e ensinando e aperfeiçoando o Shidori, do qual ela proporcionou epicamente uma das cenas mais lindas de todo o anime que foi aquele golpe no Boru, que o Kakashi teria tudo então para elevar o nível da Sarada para um outro patamar, já que o Boruto e o Kawaki, por enquanto, estão alguns passos em frente à Sarada, mesmo ela despertando o Mangekyu Sharingan, até porque, além do Boruto, ele possuiu o Momoshiki, elevando muito o seu nível de batalha, seja com o Taijutsu, que ele mostrou na luta contra o Koji, e o Kawaki também, usando lá apenas o Otsutsuki, condensando os seus Rasengans em uma escala de poder altíssima, que o Kawaki, com o Dojutsu e as habilidades do Ishiki, com o Sukuna Rikona e o Daiko Kuten, também mostraram estar com uma margem aí de diferença bem grande perto da Sarada, até que ela comece o seu treinamento com o Kakashi. Afinal de contas, a primeira mudança que o Kakashi poderia fazer em relação à Sarada, com certeza, seria envolvendo novos Jutsu do elemento relâmpago, podendo mostrar, quem sabe, aquele clone de elemento relâmpago que o Kakashi utilizou contra o Pen, com o Kakashi evoluindo o Shidori da Sarada para um Raikiri, que tem um poder de fogo um pouco maior, por ser considerado um Jutsu de Rank S, enquanto o Shidori é de Rank A, com o Kakashi fazendo a Sarada até aprender, quem sabe, o Shiden, já que o sexto Hokage pode até fazer aquele mesmo conceito que ele fez no treinamento do Boruto, além de trabalhar a mudança de natureza, para também trabalhar a mudança de forma do chakra, e também com o Kakashi melhorando o nível do Sharingan da Sarada, entendendo melhor como funciona, explorando até o Mangekyu, por causa de todo o histórico que o Kakashi teve lá, utilizando os olhos do Obito por toda a sua vida. O Kakashi sabe das consequências em utilizar o Mangekyu excessivamente, com certeza ele vai fazer um alerta na Sarada. No entanto, é claro que a obra de Boruto ainda precisaria nos passar mais informações sobre os poderes e as utilizações do seu Mangekyu Sharingan, para nós entendermos se o olho dela será um olho sem falhas, sem perder a sua luz, não ficando cega, assim como foi os olhos do Obito do Kakashi, ou se a Sarada vai ter duras consequências e utilizar os poderes do Mangekyu, assim como foi com seu tio Itachi, o seu pai Sasuke, até ele ter implantado lá os olhos do seu irmão, após a batalha contra o Danzou. O Kakashi e a Sakura, ao meu ver, seriam sim os dois mestres perfeitos para a Sarada, já que assim a Sakura, ela cuidaria da parte física, por ela ser muito experiente e forte fisicamente, por ter sido treinada pela Tsunade, enquanto na parte do Sharingan, e a evolução dos seus Jutsus abordando o elemento da natureza do Chakra Relâmpago, seria com o Kakashi, por ele ser o Sensei perfeito para isso. A recomendação do Kakashi para iniciar um novo treinamento com a Sarada, poderia rolar por meio de uma recomendação da Sakura, em entender que na ausência do Sasuke com o Sharingan, o melhor seria alguém que já teve o Sharingan e fez um uso excelente dentro da obra que tinha esse Dojutsu, e o outro seria o Sasuke, por meio dos seus Falcões Mensageiros, ou outro tipo de comunicação, informando e solicitando ao Kakashi o treinamento ideal para sua filha, até que ele e o Boruto, enfim, volte a Konoha para enfrentar o Kawaki. Como o Kakashi foi o Sensei do time 7, tendo a Sakura, o Naruto e o Sasuke como alunos, e tendo iniciado um treinamento com o Boruto, de um modo que na versão animada, ela abordou muito bem o seu novo Rasengan, que agora seria então a grande chance da Sarada em aprimorar os seus poderes visuais, explorando o Aotihu além dos seus limites, já que a futura Hokage de Konoha também criaria uma simpatia muito grande em ter um Sensei, que além de ter sido muito próximos dos seus pais, que ele foi também o sexto Hokage da vila, assim como é o seu grande objetivo de se tornar também Hokage, agora que ela vai ter o Mangekyu Sharingan para aperfeiçoar e ficar tão forte quanto o Boruto e o Kawaki, já que a Uchiha terá um papel muito importante para o futuro, seja auxiliando o Boruto nessa reversão que a Ida fez com o Senrigan e impedindo o Kawaki, ou também com a Uchiha tentando acabar com o Kouji e o seu exército, já que ambos estão contra o Boruto. Kakashi auxiliando a Sarada em utilizar o Sharingan, o Mangekyu e jutsus do elemento relâmpago. O que você acha disso tudo? Se você não viu e perdeu os nossos dois últimos vídeos aqui do canal, é só clicar em algum desses cards, já que agora nós ficamos todos por aqui. Um grande abraço a todos, valeu, falou e fui!